A DINAMO tem uma nova estratégia, a partir de 2011, para abordar a juventude em Sintra. Nós pensámos em como é que nós poderíamos ser úteis aqui na região e chegámos à conclusão que a DINAMO destaca-se de outras organizações que trabalham com jovens pelo entendimento e pelo trajeto que têm feito relativamente à participação juvenil. Nós tentámos fazer alguma coisa que fosse útil para o Conselho de Sintra e trabalhar diretamente com a Câmara Municipal de Sintra. Neste momento estamos a negociar um projeto e o apoio da Câmara Municipal de Sintra para este projeto que à partida começará em janeiro de 2011. Pelo menos é essa a vontade da DINAMO e é essa a vontade que foi expressa pela Câmara Municipal de Sintra. Para que isto aconteça, a DINAMO está a arrancar com um projeto para 2011 que implica a criação de um centro de formação e educação não formal destinado aos jovens e nomeadamente à participação juvenil em Sintra. Isto parece muito complicado, mas é de facto a metodologia mais adequada e que está em prática não só pela DINAMO, é uma prática que é feita e recomendada pelo Conselho da Europa e pela Comissão Europeia e que os níveis de qualidade da educação não formal, e às vezes de conhecimento, porque nem toda a gente sabe o que é educação não formal, infelizmente, permite trabalhar as atitudes dos jovens, permite trabalhar as competências sociais, permite trabalhar as competências de empreendedorismo, permite aos jovens acreditar mais nesses projetos.